O verão está aí, trouxe um calorão e um alerta. Nessa época do ano, os cães precisam de um cuidado especial. E a maior preocupação é para evitar a hipertimia, o aumento da temperatura corporal. É importante que o proprietário saia para passear com os animais fora do horário de altas temperaturas. Então que o passeio seja no máximo até 10 horas da manhã, após as 16 horas, porque existe o risco da hipertimia, quando o cachorro, principalmente esses que têm um sucinho curto, eles não conseguem realizar a troca de calor adequadamente. Então eles começam a passar mal. Além disso, existe o risco de queimadura dos coxins, que são as patinhas. Então o asfalto está quente e se a gente já sente o calor alto, imagine os nossos cães. Então por isso, quando for passear com os cãezinhos, sempre em horários que o calor esteja mais ameno. Por isso, todo cuidado é pouco para manter o bem-estar dos pets. Nada de deixar o animal muito tempo sem beber água. Sempre nós damos bem líquido para ele, água geladinha que ele gosta. Um banho a cada 10 dias mais ou menos, um banho de água doce. O mar é só porque ele gosta, a gente vem para o meu filho, vem surfar, eu estou em tratamento médico, eu venho ficar vendo meu filho, aí ele se refresca um pouquinho e é isso aí. Muita água, muito líquido, ração apropriada para a idade dele e só. A veterinária dá algumas dicas importantes de como cuidar do seu cãozinho nesse verão. É para curtir o verão com o seu pet, com tranquilidade, não passear em altas temperaturas, sempre após as 16 horas ou antes das 10 horas da manhã. Fazer a utilização de uso solar, de protetor solar veterinário, principalmente na região do focinho, embaixo dos olhos e na ponta da orelha, onde a gente tem mais predisposição ao câncer de pele. Banhar sempre o seu animal após os passeios, verificar pulga e carrapato, vacinação deve estar em dia, vermifugação também. Se o animal tiver pelo comprido, realizar a tosa e deixar o pelo bem baixinho. Os animais, eles podem ir para a praia. Se o animal não é acostumado a entrar no mar, não forçar ele a entrar no mar, né? Porque ele fica estressado e a gente não quer estressar os animais. Se ele souber nadar, evitar longas distâncias. Ele pode entrar na água, no mar, água da piscina. E depois que ele terminar de brincar, sempre banhar o animal, tirar o excesso de sal e do cloro. Ao passear com o seu cachorro, lembrar de sempre levar um saquinho coletor para as fezes. É importante a gente não deixar as fezes do seu animal espalhadas em área pública, né? Até mesmo para evitar a contaminação de verme para os outros animais. E lembrar também que aquela saídinha rápida com o cachorro. Vou parar no supermercado, vou parar na padaria, deixo o cachorro dentro do carro. Evitar de deixar os cães dentro do carro. Porque existe a alta temperatura também, o estresse da alta temperatura. Às vezes o animal vem a óbito, mesmo sendo rapidinha aquela saídinha e deixa o animal sem ventilação nenhuma dentro do carro. Então evitar de deixar o animal dentro do carro. Para quem questiona a presença dos animais em espaços públicos, como a praia, a veterinária explica que se a saúde do pet estiver em dia, o convívio não traz riscos. Em relação às crianças, se o animal não tiver doença nenhuma, se ele estiver sadio, não existe perigo nenhum em um animal fazer a utilização da piscina ou da água no mar junto com as crianças. Desde que ele esteja sadio. Por isso é muito importante fazer a utilização das consultas de rotina no veterinário. Legenda Adriana Zanotto